Parei, pensei, agora eu sei O melhor corretor de imóveis encontrei Paulo Siqueira é o nome dele Pra fazer o bom negócio que você merece Autoridade, confiança e credibilidade Pra comprar sua casa própria na cidade Realizar seu sonho com toda certeza é o Paulo Siqueira Paulo Siqueira, corretor de imóveis Florianópolis e região Pra comprar sua casa, seu lote, a mansão Paulo Siqueira, corretor de imóveis É garantir a satisfação Conquistar seu...